Esse vídeo é um oferecimento Ludens Spirit E aí rapazes aqui assistiu Aftermath e estamos de volta Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal Mas antes daquele recado rápido Final de semana chegando É o segundo final de semana do mês E tem o que meus queridos? É isso mesmo O Domingo agora tem Se Joga no Doninha na Tijuca Aquele evento que para a comunidade no Rio de Janeiro Dois andares com ar-condicionado E é claro que lota E aí a gente ocupa a calçada e fica ali fazendo a social trocando ideia com os amigos Além do milkshake e do hambúrguer sensacional As pessoas mais bacanas do hobby estão lá Então o Domingão, aquele seu pós-praia-nerd É no Doninha jogando jogos de tabuleiro com a gente Agora outra informação Já tá rolando lá no Ludopedia a promoção top editoras da Ace Studios Pra quem é novo no canal A gente criou um tempo atrás um conteúdo que era o top jogos de cada editora Tem de todas elas A playlist vai estar aqui em cima no final A promoção da Ace era a única que faltava Então ela tá no ar Na descrição do vídeo vai estar o link pro Ludopedia Basta você postar uma foto jogando um jogo da Ace Que você já tá participando ao sorteio de um Space Cantina com expansão Então tira a foto jogando aquele Encantado Jogando aquele Harui Shiban O seu jogo preferido da editora Posta lá e só torce Chega de papo e vamos ao jogo de hoje Grazi Lançado no Brasil pela Ludens Spirit Dos queridíssimos designers Bianca Melina e Moisés Pacheco É um jogo de 2 a 4 jogadores Vai levar ali 60 minutos E as bequínicas são A locação de trabalhadores Colecionar componentes E pegar e entregar Qual é a pegada do Grazi? Cada jogador é um mestre perfumista Que vive na cidade de Grazi do sul da França Cujo objetivo é produzir perfumes E vender atendendo o mercado Vão pro bloco 2 onde eu mostro os componentes e explico as regras E depois a gente volta com as considerações finais Cada jogador vai receber um conjunto desse 4 meeples que representam as 4 ações que você faz por rodada Um cone pra você usar aqui em cima pra pegar recursos 3 discos pra você colocar aqui em cima e marcar qual área pertence a você 4 cubos que representam as bases pra fazer os perfumes 2 de dinheiro E esses discos pra você marcar os perfumes que você já fez E a trilha de venda Aqui em cima ficam os locais Os tiles aqui em cima vai depender do número de jogadores Num jogo com 4 jogadores toda essa parte é ocupada E ali ficam 4 tiles sendo que só o primeiro fica revelado Depois cada jogador vai pegar o seu disco e pela ordem de turno sorteado Vai colocar numa área de captação de recursos As áreas que sobrarem você vai colocar os discos cinzas Aqui embaixo ficam as fábricas Você vai sortear de maneira aleatória qual é o perfume que cada fábrica produz Aqui é o marcador dos tipos de perfume que você já fez E aqui do lado é uma pontuação diferente no final de cada partida Do lado do tabuleiro você vai botar essa pilha com essa carta rosa Essa pilha vai entrar aqui do lado Você vai pegar a primeira carta, virar ela e colocar o lado verde pra cima e embaixo O rosa é o perfume de vanguarda Que vai te dar bônus na hora que você produzi-lo E o de baixo é o perfume da moda Que vai te dar bônus quando você vendê-lo Fica ligado nessa iconografia pra ficar mais fácil de você entender A fabricazinha é na hora que você produz Que são essas ações aqui de baixo E a mãozinha com dinheiro é quando você vem na ação de vender Como é que funciona a regra de alocação de trabalhadores? Você pega o seu meeple, aloca no local disponível Que pode ser esses 5, esses 4 e o que já tiver sido liberado pelo turno E você executa o espaço O que muda na alocação é dependendo do número de jogadores e dos meeples que estão ali Em partida com 2 jogadores, quando você for alocar um meeple Se o local já estiver ocupado, você paga 1 dinheiro pelo meeple que já está ali e mais 1 dinheiro Em partidas com 3 ou mais jogadores, quando você coloca um meeple num espaço ocupado Você tem que pagar um valor em dinheiro igual ao número de meeples que já estão alocados ali Então se eu pego meu meeple azul e coloco agora aqui, eu tenho que pagar 2 de dinheiro Depois que você executa a ação da alocação do meeple Você vai pegar o seu cone e vai andar até 2 espaços na trilha de recursos Você pode inclusive parar em espaços que não sejam da sua cor Se você parar num espaço de cor neutra Você escolhe um recurso disponível Que pode ser a base ou as essências Pega pra você e coloca atrás do seu biombo Se você parar num espaço que pertence a outro jogador Você paga 1 de dinheiro pra ele e pega o recurso que estiver ali Se você parar num espaço pertencente a você Você pega dois recursos e coloca atrás do seu biombo Se você for mover os dois espaços e um espaço já esteja ocupado Você pode mover um espaço e pular para o próximo Aqui embaixo são as ações pra produzir os perfumes Pra você alocar o seu meeple aqui, você usa no início do seu turno Ou seja, você vai escolher produzir um perfume ou alocar aqui em cima A regra de alocação continua valendo pra regra lá de cima Não paga nada se estiver vazio Se já tiver outros jogadores, você paga um dinheiro pra cada jogador alocado ali E você tem que ir nas fábricas com as cores do perfume que você vai produzir Pra produzir um perfume, você precisa de cinco elementos Quatro são as bases que arrumam de cada cor As outras vai ser um cilindro desse Que é a essência correspondente à cor que tiver aqui em cima Então, por exemplo, se o meu trabalhador vem aqui Ele só pode fazer um perfume cítrico ou amadeirado Aí eu coloco os quatro elementos da base e a essência dele, que é a cítrica E pego um perfume cítrico e coloco atrás do meu biombo Agora eu vou explicar como é que funcionam as ações básicas que sempre vão ter em todas as partidas Quando você aloca nessa primeira casa, você vai pegar dois dinheiros Nesse outro local, você vai trocar discos de posição Então eu posso pegar esse meu disco aqui e trocar de posição com esse outro disco do amiguinho Aqui eu vou comprar duas cartas Essas cartas podem ser as cartas de técnica ou de contrato No setup, sempre vão ter três cartas abertas dessa na mesa Para você poder se balizar o que você vai precisar A carta de técnica, ela permite que você guarde o cubo que você usaria para fazer o perfume Ou seja, você retém aquele material e não precisa gastar E a carta de contrato te dá ponto de vitória extra quando você produz determinado perfume Como você tem aqui em cima os símbolos da fábrica Isso acontece quando você produz Usa as ações de fábrica aqui embaixo E tem uma regra importante também Você não pode ter cartas iguais de contrato nem de perfume Então só pode ser uma carta de cada perfume Esse espaço é o mercado Você pode fazer trocas aqui nas áreas de recurso Você pode trocar duas bases que você tenha, que são os cubos Por uma essência, que são os cilindros Pode trocar uma essência por dois cubos Uma base por outra Uma essência por outra Ou comprar qualquer recurso disponível por uma moeda Lembre-se o seguinte, os recursos é sempre o que tiver aqui Se tiver escondido atrás do biombo Não tem como você pegar Então o mercado tem que ser renovado sempre Porque os recursos voltam pra cá quando um perfume é produzido A ação de vender, você vai pegar um perfume que você tenha produzido E vender pro mercado Atrás do biombo ele te explica direitinho como funciona cada fase Aqui em cima ele te diz as bases e as essências que você precisa pra fazer o tipo de perfume E aqui embaixo ele te diz quanto pontos de vitória você ganha pra produzir e quando você vende Se você vender um perfume normal, você vai ganhar dois de dinheiro Se você vender um excêntrico, que pede um de cada base e duas essências Você vai ganhar três dinheiros Só pra recapitular, quando você produz um perfume Os recursos que você usou, você vai pegar e vai redistribuir na linha aqui em cima De forma que fique no máximo quatro recursos por espaço Então eu poderia pegar os cubos e colocar Desta maneira aqui Quando você produz, você coloca um marcador seu na coluna do perfume que você produziu Se você produzir mais um, você vai aumentando isso aqui Os outros jogadores vão colocar marcadores aqui também Porque isso influencia na pontuação extra de final de jogo Os tiles aqui de cima, eles vão mudar de acordo com a partida Porque eles são aleatórios Mas tudo segue muito o caminho de ganhar dinheiro De colocar um meeple extra nos espaços Ganhar mais dinheiro quando você vende Colocar um peão extra Enfim, no manual tem todos eles descritos Quando chegar no quarto turno E o último meeple for alocado O jogo termina e vai ser feita uma pontuação Aqui vai ganhar pontuação extra O jogador que fez mais do mesmo tipo de perfume Nessa pontuação, o jogador que mais vendeu perfume Lembrando que você só pode vender no máximo cinco perfumes por partida Aqui contempla o jogador que mais produziu perfumes de tipos diferentes E essa última opção é o jogador que mais estocou perfume atrás do Biongo Qual é a minha dica para quem vai jogar Grazi pela primeira vez? Ele é um jogo de produção e venda de perfumes Então você tem que aproveitar o máximo possível esses dois movimentos Fica ligado no perfume de vanguarda e no perfume da moda Para que você possa otimizar a pontuação que você vai fazer A partida que eu joguei, eu perdi por causa disso Eu fui fazendo mais os perfumes que eu tinha a contrato E não potencializei ele usando os perfumes da moda e os de vanguarda E outra coisa Você sempre vai poder alocar os trabalhadores nas ações que você deseja Porém, quanto mais tarde você fizer isso, mais caro fica Então você vai ter que fazer uma continha rápida Para saber qual é a ação que você vai fazer primeiro Para ela ser mais barata possível para você E o que eu achei do jogo? Para começar a minha nota 8.2 Para mim o Grazi está entre os melhores jogos nacionais já lançados E ele entra naquele grupinho de jogos que eu entro no mundinho Quem já conversou aqui no canal? Eu realmente me senti um mestre perfumista ali fazendo as coisinhas Pegando as essências, pegando as bases, transformando, vendendo Enfim, o jogo foi muito bem elaborado O esquema da alocação de trabalhadores deixa o jogo bem desafiador Porque tem jogo que você simplesmente não pode alocar se você chegar depois Mas no Grazi você pode Só que vai pagar caro por isso E esse esquema faz você queimar a mufa, fazer uma conta rapidinho Para focar na ação que você tem que fazer primeiro E as outras que você pode deixar depois O esquema do seu conezinho andando para pegar os recursos Também deixa o jogo bem interessante Pode valer a pena você gastar um de dinheiro para ocupar o espaço de um oponente E pegar aquele recurso que ele pegaria dois de graça Então meu amigo, rola uma sacanagem naquela trilha de recursos ali Para tu pirar uns amiguinhos que é bem maneiro Na partida que eu joguei eu fiz uma troca de discos colocando mais para trás Que o meu amigo estava de olho grande para pegar Que foi sensacional No jogo vem três micro expansões Uma com pontuação de final de jogo A outra com eventos que acontecem em cada rodada E os clientes babaquinhas que botam perfumes diferenciados na rodada Já joga com elas O jogo é bom sem elas, mas é mais maneiro ainda com as três Antes de acabar esse review Eu queria dar uma dica para você que é designer que está começando Da primeira vez que eu vi o Grazi na mesa para esse produto final O jogo mudou absurdamente A Bianca e o Moisés trouxeram ele para o Rio de Janeiro E o jogo era uma coisa E agora é outra E isso se deve ao fato deles terem ouvido absurdamente As pessoas que tinham jogado a primeira versão O Grazi tinha sido a primeira ideia deles O jogo que eles queriam que fosse o jogo de entrada deles no mercado Mas eles tiveram a humildade de ouvir todo mundo Que falou sobre a primeira versão do jogo Mudaram tudo e hoje o Grazi é um dos melhores jogos nacionais já lançados Então para você que está começando É muito bom você ouvir os designers que já estão bombando no mercado Mas também ouçam a Bianca e o Moisés que eles tem muito a falar Bem rapazes a gente vai ficando por aqui Valeu Luden Spirit por ter enviado uma cópia para a gente poder fazer o review Não esquece que final de semana agora tem Se Joga no Doninha na Tijuca O evento que bomba Corre no Ludopide e participa da ação promocional Top Editoras da Ace É um Space Cantina com expansão para você levar para casa Inscreva-se no canal, curte e compartilha para ajudar na divulgação Assiste esses dois vídeos aqui do lado Beijo, forte abraço e até mais Tchau Tchau Tchau